Eu sou a Natália Tamioso Menegazes, sou aluna do curso de Agronomia da ONG. Estou cursando o oitavo semestre. Foi proposto pelo professor Ivan, de Plantas de Lavoura 2, a fazer um vídeo explicando a cultura da canola. A cultura da canola é uma leguminosa, pertencente à família das crucíferas. Ela tem um teor de óleo de 45% a 50%. A proteína é de 24% a 37%. Também a proteína dela é usada para fazer acumulações de rações. O médico nutricionista aconselhou ela por ser um alimento saudável e também pela utilização do óleo de cozinha, que ela é bem nutricional, então é usada para isso. A cultura da canola se destaca por ser uma excelente cultura como rotação de culturas. Ela também tem um valor econômico elevado. Tem o seu sistema radicular agressivo, que desce em profundidade. Bom, ela faz também a reciclagem de nutrientes e com isso tem a descompactação natural do solo. O seu período de florada é de 40 a 60 dias e ela floresce de baixo para cima. Depois da sua florada, ela tem a formação da sílica, que com isso tem de 20 a 40 grãos. Por ela ser uma cultura de inverno, as temperaturas vão variar de 10 a 20 para se ter uma boa produção. Como ela é uma cultura de inverno e aqui no sul se tem ocorrências de geada, ela pode sofrer no seu rendimento de graus, como na germinação, quando acontece a ocorrência de geadas, ou no fim da sua floração. Bom, a sua semeadura pode ser feita com semeadura de verão ou de inverno. Se vai usar a de verão, tem que ter o kit próprio. Caso for usar a de inverno, tem que ser caixa de semente pequena. E os espaçamentos são de 17 a 50. Bom, referente ao seu manejo nutricional, ela é uma cultura que exige solos férteis e também tem uma boa representatividade do uso do enxofre. Bom, referente à segunda parte do vídeo, eu resolvi trazer alguns pés de canolas de duas regiões diferentes, de solos diferentes, tá? Então, essa daqui é aqui de Tupaciretã, onde o solo aqui é mais arenoso e tem um pH mais ácido. E essas daqui são de juí, onde o solo é mais argiloso e normalmente tem um pH mais neutro, né? Para a cultura da canola, porque ela é uma cultura exigente de solos férteis. Bom, o manejo de plantas daninhas na cultura da canola deve ser feito na fase inicial com herbicidas para uso de folha estreita, tá? Em relação às plantas daninhas que mais afetam a cultura da canola são o nabo, a oazevem, a aveia, picão branco e o cipó de inverno, tá? Em relação ao manejo de insetos, deve ser sempre feito o manejo periódico nas lavouras, sempre ser feito vistorias para que seja feito um maior controle, né? E a principal espécie que acaba ocorrendo na cultura da canola de inseto praga são os coradas pastagens. Também são, elas são afetadas pelas traças das crucíferas, as formigas cortadeiras, que é um grande problema. A vaquinha também, ela também, a cultura da canola acaba sofrendo bastante com a vaquinha quando ela ataca. E mais frequentemente tem sido encontrado também bastante percevejos na cultura da canola. Bom, a cultura da canola, por ela ser uma planta bem sensível, principalmente em relação a doenças, a que mais vai atingir a cultura é a canela preta, né? Que vai ser essa parte aqui, que vai deixar a canela toda preta e com isso vai acontecer o acalmamento da planta, tá? E a parte do mofo branco, o mofo branco ainda não tem muito controle, né? Pode-se dizer assim, ela só tem que ter mais cuidado e também cuidado pelo fato da área em que for plantada a cultura da canola. A podridão negra também é a doença que mais vai afetar as brásicáceas, né? Bom, em relação a colheita, ela tem dois tipos, tem a colheita que é o corte em lheiramento e a colheita direta. Vale ressaltar que na hora da colheita da canola tem que ter o máximo de cuidado para que não haja perdas. Pelo fato que, dependendo se a sílica já está quase se abrindo, vai ter grande problema no rendimento, porque vai se perder bastante, né? Então tem que ter esse cuidado.